Tamo partindo pro terminal novamente, Menó. Mas antes eu passei aqui no Belote, ele foi lá buscar as minhas raias lá, né? Tem que abastecer antes de ir, não tem jeito. E, mano, vou mostrar um pouquinho das novidades que tem por aqui enquanto ele tá lá buscando as coisas. Saca só essa pipa como chama atenção, mano. Imagina isso na parede de casa, brilhando assim, ó. Muito louca, muito louca. Eu cheguei aqui e tava preparando essas pipas aqui. Acho que ele vai fazer os estudantes pra ir pra VG, né? Que é só pipão que vai. Olha isso, só os invocados. Isso é louco. Sem contar a atração principal, né? Pra mim, essa é a mais bonita de todas. Dá pra lançar ainda a folha de seda, mas quem quiser comprar já as pipas tem aqui, tá bom? Eu acho que a partir do dia das crianças já vai tá vendendo a milhão. Então já fiquem ligados, só brota no Belote, que só aqui tem, hein? Esquece, Menó. Só bambu, bambu. Pessoal das Palmas, Vila Guilherme, SECAP. Brota tudo pra cá, soltar com aquele cerealzinho passado. Olha isso, mano. Só as perfeitas. Agora que eu reparei que tem uns ganchinhos novo aqui também. São quantos... 52 modelos de pipa. Não tem nem como mostrar tudo pra vocês. Quer saber mais? Brota no Belote, Menó. Brota no Belote que é melhor. Olha o tanto de carretilha de madeira que tem aqui. Olha isso. Tamanho disso aqui, mano. Só as grandes. E olha o tamanho dessa aqui. Meu Deus. E o pior é que ela não é pesadona, tá ligado? Ela é grande, mas parece ser muito boa. Ah, é de catraca. Muita carretilha, muita pipa. Só brota, Belote e pipas. E é isso. Vamos pro terminal, Menó. Cercas brancas, uma seringueira com balança. Desbincando pipa, cercado de criança. Chegamos no terminal. Tava lá no Belote, Menó, vim parar aqui, ó. A guerra tá começando. É quatro horas em ponto, mano. É quando começa. O bagulho ferve mesmo umas quatro e meia. Tá lotado aqui, ó. Esse espacinho nosso, a famosa lajinha. E vamos que vamos. Pra cima, né? Tô vendo que hoje a guerrinha vai ser com o pessoal aqui da rua, hein. Quero só ver. Ah, não. Olha quem que chegou aqui já. Eu não acredito que você veio. E aí, esses pessoal aqui. Ah, filha. É top, filha. Você veio aqui pra me ajudar a coitar os outros, é isso? Vai me ajudar hoje? Eu e Pirol. Não esquece, viu. Olha quem chegou do nada. Nem sabia que ia chegar. Olha o dinheiro aí, irmão. Ué, pá, do nada colou pra cá? Do nada. Nossa, do nada chegou o apoio. Porra, meu. Tô o dinheiro de novo no chão. Olha. Ninguém mais cai nesse bagulho do dinheiro, Pirol. Ele caiu agora. Ah, pô. E ela também. Dinheiro, filha. É que não tá acostumado, não tá acostumado. Pergunta pra ele se ele cai. Não cai, mano. Fala pra ele. Não é? Tá acostumado. No começo eu caía, né? Ah, no começo todo mundo. Oi, amor. Oi, Gustavo Lido. Cortou bastante? Tá parecendo o Niclo Christos. Não tá fazendo? Olha lá. Tá dando aula mesmo ou é caô? O quê? Ele tá dando aula mesmo ou é caô? Ele dá aula. Ah, ele dá aula, entendi. É o professor do terminal. Ui, achei que era você que não falava que você era o rei. Não, ele é o segundo. Ah, ele é o segundo. Agora entendi. Tô me achando aqui. Ui. Tô me achando, sabe por quê? Você ganha essa raia aqui, ó. Sabe o que ela tem? Você ganha estudante. Estirante do quê? Nylon, é... Esqueci o nome. É Nylon, você ia falar certo, pô. Ó, vou fazer um estudantinho pra vocês. Como que eu faço estudante da raia? Quem comecei de falar Nylon e você me taxar como burra se eu errasse. Ih, errei. Errei estudante, coloquei muito pra cima, mano. E agora, o que eu faço? Ó, o nozinho tá feito, ó. Vou fingir que eu não sei, porque eu já sei. Dá pra desfazer o nó, mano, porque é nylon. Se liga. Muito louco, né? Se você amarrar a linha, não desfaz, óbvio. Mas se você puxar com o curso assim, ó, dos dois lados, vai desfazer o nó. Muito louco, né? Tipo uma borracha. É uma borracha com lápis, gente. Você pode escrever e pode apagar. Sim. Os outros não dá pra fazer isso. Tem que fazer aquele nozinho feio, ou refazer isso. É tipo um corretivo que fica feio, né? Sim. Mas é que, ó, a gente faz o estirante certinho agora. Vamos botar pro alto. Bata o dedinho. Pronto. Nossa, mano, o sol tá bem na cara. Eu uso o link de contato, mas ele fica assim, ó. Sempre que eu olho meus vídeos quando eu tô estudando, eu tô com a cara assim, ó. Pessoal, ó. Não é? Meu Deus, é. É mais ou menos isso. Se eu tivesse já com o sol, eu não estaria assim. Mas eu esqueci. Achei que tava frio, na verdade. Gente, eu vendi blusa e jaqueta. Agora que eu arregassei a manga da blusa, eu tirei a jaqueta. Mas eu tô com muito calor. Tá muito calor. É, vou mesmo. Tem que pegar umas quatro pra eu descer. É calveirinha. O cara me enripa. Viu? Quem tá louca? Foi. Viu? É o dente. É o dente. É o dente. É o dente. ai ó que vem aqui ai 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 Opa Sozinha foi Minha rainha está fixa pra esquerda parce Vamos pegar a amaraninha, tu acha? Ela vai escapar, hein? Opa, a amaraninha foi... Você foi junto. Acho que aquela lá da frente me cortou. Só cortei dois. Já tá meio errada. Já tô triste. Mas não foi de primeira dessa vez, né? Sim, ó. Tá evoluindo. Não vou desanimar, vou botar outra. Não vou desanimar. Não vou desanimar. Rafinha, vem cá. Você escolhe a pipa que você vai soltar. Hoje é a Rafinha que vai soltar. Não esquece, vai. Pão ou sem raviola? Com raviola? Flechinha? Fica pau? E essa preta, queimosa, essa? Sou pipeiro não criminoso. Essa é aquela escolha. Vamos botar no alto. Vou ver se arrumou alguma linha cura pra colocar no finalzinho. E a gente já volta. Bate em voa, Zé. Cortei o que te cortou, Zezinho. O tu tá vencerão. O tu tá... Colocou a faixa. Coloquei, gente. Cadê a rapinha? Cuidado com a mão. Cuidado com a mão. Cuidado com a mão. Ela cortou uma. Ela cortou uma. Ela cortou uma e levou um relo. Ela cortou uma. Ela cortou a rosinha, você viu? Gravou, Rê? Acho que sim. Ela cortou mais que eu já. Nossa, você sabe absorviar? Sabe absorviar? Sabe absorviar? Ah tá, é o caminhão. Mentira, gente. Eu não sabia, né? É market. É biscoito. Vem pra trás, fofo! Corre! Coringão, Rê. Será que dá sorte, Coringão hoje? Será que? O jogo foi aí, né, Rá? Você? Aonde? Ah? Ah! Pula! Eu fiquei procurando também. Eu vimou um susto, juro! Aí, Rafa, ela cortinha vindo. Pega ela, Rafa. Pega, Rafa, pega, pega Vai lá, Pirola, já morreu Pega, Rafa, pega assim Vai, agadão, hein, agadão monstro Calma, não fala que ela vai virar Vai, rapaz Tem café, tem café Vai virar, Rafa Isso, fica parado, fica parado que ele vai virar, Rafa Vai agora, vai, Rafa Show, super, talégua Você é louco Não vou me ensinar mais lá, Rafa, não Não, não, não se ensinar, não O cara não vem, me dá ódio, esperar Não consigo esperar, mano Ela rasgou Já rasgou? Lá direita, lá em cima, ó Tá, pensa, ela rasgou, par Até agora Tira Vai, Rafa, vai, Rafa, vai, Rafa Vai, Rafa, vai, Rafa Cuidado com esse peixão, vai, Rafa Esse aí, ó, tá descendo ali, ó Tá vendo? Fui passar por baixo, o chicote dele já pegou na minha linha Será que as pessoas falam isso de você, Rafa? Sim Eu só falta o chicote Nossa, mano, não pegou Ai, cortei a vermelhinha, a vermelhinha Não pegou Ai, cortei a vermelhinha, a vermelhinha Ó, Gaguinho Gaguinho, tem coragem de fazer um relo com a Rafa, vem Ajustou hoje, quer vermelhinha? Um relo de presse, vem Tá com medo, cagão, porque tá gravando Vem, vem Aí, olha lá, Rafa Tu ligava, vem Tu entra, vem pra barriga A barriga dele, a barriga dele Calma Solta a barriga, besta E aí, Rafa, tudo bem? Vem, Gaguinho Tá muito pensa pra direita, Rafa Não tô conseguindo controlar Vem, Gaguinho Vai, Gaguinho, vai Vai, Rafa, vai, Rafa Calma, Rafa, deixa ele virar, Rafa Deixa ele virar, Rafa Ela tá indo pra direita Eu não larguei, não Eu puxei, eu puxei Ela não puxa muito Eu não puxei, eu não larguei, não É que ela tá indo pra direita Ela não vai ser retinha É, tem sombido Ah, pra mim não cai amido, não É sim Rafa, a piroula tá chamando Olha a linha Cai o rosto nela Tá vendo a linha de alguém Rafa, a piroula quer ir até lá Não, a piroula quer ir até lá Ai, Rafa, já me fico Ai, minha cabeça Olha a linha de rosa Olha a linha de rosa A dele é a rosa? É A dele é a rosa Calma, calma A de raviola Deixa eu ver Deixa eu ver Olha E a linha de rosa da mamãe, Rafa A sua é qual? Você viu, né, Bobão? Não, a sua pipa A linha de rosa É aquela raiva de rosa Ele tá com branca A linha de rosa A linha 10 Aqui, Rafa, ele aqui Eu vou puxar, Rafa Não tô vendo Perdi visão Quem cortou foi você? Não Aí, Rafa Ah, a linha de rosa Ah, a linha de rosa Tá louco, velho Vamos ver, ó Tem outros dois ali Só que eles estão distantes Distante Estou distante Estou com uma barriga Ó, tamo junto Me segue Ô, Pirão Segue na mão Ô, vamos fazer o seguinte Vamos colocar um técnico Ah, eu dei um técnico na raviola Ai, que bonito Ô, Pirão, vamos colocar um técnico lá no contor Ele cortou a roxa Ele falou que o Zé, mais uma, Zé Por que ele tá gritando ali Olha lá, agora, hein Agora Opa Ó, embaixo, embaixo, embaixo Vai pegar todo mundo Aí, velho Vamos ver O Pipinha já foi Já tô indo, já tô indo Ninguém vai comer meu lanche, não Aqui, ó Aqui, subindo, ó Aí, 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 aí Aí, aí Ficamos juntos Ficamos Azul, embaixo, azul, embaixo Ficou, não ia do lado e cortou o cara Vai, vai, vai Vai, vai, tô seguindo, vai Azul, embaixo, vai, vai Nossa, mano Aqui, embaixo, embaixo Aqui, aqui, ali, ó Ó, ó Deixa, vem Deixa, vem Deixa, vem, Rafa Deixa, vem Deixa, vem Deixa, vem Já pô, lá Já pô, lá Olha a varelinha aqui em cima Olha a varelinha aqui em cima Mano, pior que eu tô tentando gravar os dois Tá mal, difícil Tentando gravar os dois pipas Onde tá essa pipa agora? Que eu perdi Aqui, mas eu tô Ó Ó, o pé Desculpa Tá, eu tô indo pra cima Bora, Rafa, vamos? Eu ouvi já Vem, vem, baixão Vem, pra baixo Vem, vem, vem Vem, que eu souviro Vem, que eu souviro Vem, que eu souviro Ele não quer virar, Firal Puxa, século Vai, Rafa Vai, vai, vai Vai Jounei, bora É louco Eu falei Não para Cê, viu Não para Vai virar aqui Vai virar aqui Vai virar amarela Vira Puxa Puxa, puxa Eles me alcançam sempre Não, não te alcançam Cê tem puxado Com o fim do seu potencial Com o fim do seu potencial Eu puxei meu máximo Eu falei que você subir Que você virar Quando ela virasse amarela Eu puxei meu máximo Não vou sair do verginho Não conseguir Olha a apelação Já chegando aí É, o que ela está com chicote O que ela está com chicote Então vai ligar a maquininha É apelação contra apelação Olha como o céu está lotado, Rê Vou botar a última do dia já Essa daqui Hoje eu não estou muito legal Estou com muita dor de cabeça Deve ser de fome Porque eu não comi nada ainda Preciso muito comer um arroz Um feijão agora Então vou botar essa aqui Essa aqui vai dar sorte Olha aí, procurando a pipa dele Pirola roubando raia Só peguei essa raia aqui Tá vendo que eu peguei essa raia ou não? Fala, eu sei, eu sei que ele pegou Fala, fala, Rafa Cadê o Pirola? Cadê o Pirola? Olha lá, olha lá 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 Ai, olha lá Olha lá Tô me borrando na perna Ai, ai o vento está mudando? não, é o vácuo bate muito vácuo esse jeito está indo mais para o lado na vida eu sou o Totô o Elson achando que o Totô que roubou sendo que foi o Pirola ele ainda foi ver sua garritilha ele ainda foi ver sua garritilha ele está filmando ele debaixo ele pediu um gato o gato mesmo qual é o gato? qual é a sua rame? um vermelhinho ali né preto e vermelho ah sim tá, então finaliza é comida, não tem que tomar remédio gente, então é isso espero que tenham gostado do vídeo de hoje deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo olha o Pirola ensinando não, você é louco? eu não vou soltar com isso não eu vou pela ação isso aqui é para fazer caldo de pão ação tchau 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 tchau